A mulher estava embalando drogas em uma área de Matagal, na companhia de outros dois indivíduos no município de Itapecurumirim. A droga estava sendo preparada para ser comercializada na cidade. Após receberem informações, as equipes da Força Tática se deslocaram até o local, onde avistaram três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher. Com a aproximação da polícia, os dois homens, que estavam com a mulher, conseguiram fugir pelo intenso Matagal. Já a suspeita foi capturada pelas equipes policiais. Após buscas na região, foram encontrados 54 papelotes de uma substância semelhante à maconha e 47 papelotes de crack, além de outros materiais utilizados para embalar a droga. A suspeita foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis. O comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, dá mais detalhes acerca da ação que resultou na prisão da mulher. As equipes da Força Tática, da Vista de Inteligência e o convencional receberam as informações de que um grupo de pessoas estaria em uma área de Matagal, no bairro Vinagre, comercializando drogas. De imediato, a guarnição deslocou até o local, fazendo incursão no referido Matagal. Ainda chegou a avistar umas três pessoas, sendo que as mesmas perceberam a presença da polícia, tomaram rumo ignorado, em meio do Matagal. As diligências foram iniciadas e conseguiram ainda capturar uma pessoa do sexo feminino. Foram encontradas com a mesma a quantidade de 54 papelotes de substâncias semelhantes à maconha e 47 papelotes de substâncias semelhantes à crack. A mesa confessou a autoria do crime, que estavam praticando tráfico de drogas com os seus companheiros, e, de imediato, ela foi conduzida para a Delegacia Regional de Itapecuruim para as devidas providências. Comandante, essa droga estava sendo embalada ali numa região de Matagal. Tudo indica que para ser distribuída aqui na cidade? Sim. Bem, esta quantidade de drogas, ela iria ser distribuída por algumas pessoas que lá, dentro daquele Matagal, por ser um local mais fechado, comprariam para fazer a redistribuição na cidade. O que representa a preensão dessa droga para a sociedade de bem? Representa menos drogas circulando na cidade e a diminuição da comercialização. E, com certeza, a sociedade se sente mais segura, porque a droga, ela traz a criminalidade, obviamente dito.